Já de volta do nosso comercial, então nós vamos conversar com a Luciana a respeito. Eu até mandei umas perguntinhas aqui para fazer para ela, para não escapar nada. Quando a gente vai falar sobre assunto de estética, sempre nós temos muita vontade de fazer muitas outras perguntas, mas às vezes não dá tempo. Mas nós vamos conversar a respeito de fios de sustentação e também de tração. Então, tem fios de sustentação e tem fio de retração. Quais são as diferenças desses dois fios? Será que o efeito é tudo igual? Bom, vamos por partes. Primeiro eu vou com essa, depois eu vou fazendo as outras perguntas. Tudo bem contigo? Oi, Tamiris, tudo bem? E você? Frio? Bastante, menina. Não dá nem para sair de casa, né? Não, não dá coragem. Não dá coragem de sair da cama, na verdade, né? Dá vontade de ficar por lá mesmo. Que nem diz a minha mãe, levar já uma garrafa quente de café para a cama, pacotinho de biscoito e ficar por lá, né? É verdade. Mas não é bem assim. Temos que trabalhar. E daí? Vamos falar desse poderoso fio? Vamos, vamos falar sim. E daí? Qual a diferença? Então, existem os fios de sustentação e os fios de tração. A diferença entre eles é que os de sustentação, eles vão induzir a produção de colágeno através da ação dos macrófagos que a gente tem na pele ou no organismo da gente. Então, faz a inserção desses fios e as nossas células de defesa, nosso batalhão de defesa que a gente tem na pele vai lá, vai começar a degradar esses fios e com isso vai acabar produzindo colágeno. Então, vai dar uma sustentação melhor para a pele, vai diminuir a flacidez. O de tração, ele é usado para fazer um lifting. Ele vai levantar a pele. Então, a gente vai pegar a flacidez e vai levantar. Então, esse efeito do lifting é um efeito imediato. O fio de tração faz um efeito imediato. O fio de sustentação, não. Ele vai ser um efeito gradativo. Agora, esse fio PDO, por exemplo. Agora, tem pessoas que, vamos falar assim, tem mulheres que têm 55 anos, 60 anos, que elas sempre foram magras. Então, a bochecha quase não caiu. Então, já quase não é uma flacidez. É só uma produção de colágeno, então. Agora, eu que já sou do rosto grande, né? E já pesei bastante também. É lógico que eu vou emagrecer e daí vai acontecer o quê? A flacidez, por quê? Vai cair. Isso. Na verdade, o processo de envelhecimento acontece para todas as pessoas. Sim, sim. Quando a gente é jovem, a gente tem o formato do nosso rosto, principalmente o rosto feminino, é um formato de triângulo invertido. Ou seja, aqui a gente tem que ter as maçãs do rosto mais pronunciadas e o queixinho mais fino. Com o passar do tempo, vai ocorrendo um derretimento da face. Então, aqueles coxinhas, aqueles compartimentos de gordura que a gente tem que faz a sustentação, eles vão desaparecendo. E com isso, a gente vai perdendo a sustentação da pele. Então, vai transformando o rosto o quê? Num triângulo. Só que a base vai ser... O ápice vai ser aqui e a base vai ser embaixo. Então, a gente vai tendo um rosto mais quadrado com o passar do tempo. Por quê? Porque vai caindo, a gente vai perdendo essa sustentação de gordura. Independente se tem um rosto magrinho ou não. Não, isso acontece. Isso acontece para todo mundo. Porque eu pensei que queixo meio pontudinho era só as catarina que tinham. Porque já falaram para mim, por eu ser catarinense, eu tenho o meu queixo pontudinho. Então, isso não quer dizer. Não. O queixo pontudinho é uma característica que a gente tem, que a gente tem que ter. Uns tem mais, outros tem menos. Mas é mais ou menos o formato do rosto feminino quando a gente é mais jovem. E quando a gente vai envelhecendo, vamos perdendo. Então, a gente vai perdendo tanto a parte óssea quanto a parte de gordura do corpo vai sendo reabsorvido. Agora, se nós vamos perdendo, é claro que nós vamos... Daí vem a famosa flacidez que ninguém gosta, né? Principalmente as mulheres não gostam da flacidez. Daí é onde que nós começamos a procurar um socorro, né? Eu faço, acho que uns 20 dias, 25 dias, que a Luciana colocou o fio de PDO em mim. Então, tá. Aqui foi colocado o fio de PDO. Ó, quanto tempo leva mais ou menos já pra a produção do colágeno e começar a aparecer um pouquinho a diferença do meu rosto? Assim, os fios demoram em média 90 dias pra serem reabsorvidos. Ele já começa a fazer efeito a partir do que coloca. É um corpo estranho que a gente tá colocando dentro da pele. Então, as nossas células de defesa, elas já vão imediatamente já trabalhar pra poder degradar aquele fio. O fio de PDO é um fio que ele é reabsorvível. Então, o tempo de reabsorção dele é em torno de uma média de 90 dias. E a gente já começa a ver esse efeito com uns 45 a 60 dias. A gente já começa a ver uma melhora na qualidade da pele. E essa melhora continua mesmo após a reabsorção do fio. Ela vai continuar e a gente vai ter um efeito desse fio até por, pelo menos, um ano. Um pouquinho mais de um ano. Eu coloquei fio de PDO com a Luciana. A Luciana que está cuidando do meu rosto. E é colocado com agulha, né? Você faz anestesia primeiro. É todo anestesiado. Você não sente dor. Ela cuida de tudo isso. E é colocado com agulha, então, o fio. Isso, eles são, eles, os fiozinhos já vêm dentro da agulha. Já vêm dentro. Isso, já vêm de uma agulhinha bem fininha. Dependendo do tamanho, né? Às vezes tem fios específicos para a área dos olhos, específicos para a área da bochecha. A parte mais sensível. Isso, são uma agulhinha menor. Aqui a gente prefere umas agulhas um pouquinho maiores. Isso para o fio de sustentação. E também da papada, também, são os fios um pouquinho, a agulha um pouquinho maior. Então, são colocados com agulha. E na hora de puxar, o fiozinho fica lá dentro, vem só agulha. Ai, que interessante, gente. Muito, muito interessante. Bacana isso também. Eu sempre falo que eu agradeço quando aparecem as novidades, as coisas boas. Que dá para você fazer alguma coisa e retardar um pouquinho as suas rugas, a flacidez no rosto. Eu já, por ter pesado muito, então, o que acontece quando você emagrece? Eu falo que quando é jovem, se você é gordinha e emagrece, não vai sobrar nada. Você enxuga. Agora, depende da idade, nós emagrecer, vai sobrar alguma coisa. Vai ficar flacidez no rosto, flacidez no pescoço, flacidez na barriga, ou coisa assim, na coxa, entre coxa, né? Então, isso acontece. Falar em coxa, o fio PDO dá para pôr na coxa flácida também? Dá para colocar também. A coxa nós podemos malhar bem, né? Mas, assim, independente da idade, o que a gente tem que levar em consideração é o quanto que a gente está emagrecendo. Porque quando a gente é mais jovem, logicamente que o teu corpo está trabalhando a seu favor, certo? Mas, não quer dizer que se você emagrecer uma grande quantidade de peso, que você não vai ter flacidez também. Por isso que é sempre indicado fazer atividade física, fazer musculação, quando você está num processo de emagrecimento, para evitar esse tipo de flacidez. Agora, o rosto não tem como você fazer o exercício, né? Exatamente. Rosto, pescoço, então, o que acontece? Eu faço exercício, sempre fiz e gosto, né? Se eu não estou na academia, mas eu gosto de fazer caminhada, corrida, coisa assim. Eu sei que o fio PDO, ele é muito usado para flacidez, é lógico, na produção de colágeno, aquilo que nós vamos perdendo ao longo do tempo, com a idade. E sempre, eu vejo assim, não começar com 55, 60 anos, como eu comecei a cuidar do meu rosto. Nós temos que começar bem antes, bem antes. A minha filha está com 40 anos, ela já veio ao contrário de mim. Eu já incentivo ela, vai procurando. Ela tem uma pele lindíssima, então procura. Não deixe as rugas aparecerem, a flacidez aparecer. Vai cuidando, vai tratando. Exatamente. E tudo que a gente começa a cuidar com mais antecedência, a gente gasta menos. Gasta menos, é lógico. Gasta menos, porque a gente vai precisar de menos quantidade de colágeno, a gente vai precisar de menos quantidade de ácido hialurônico. Então, tudo que a gente fizer preventivamente, a gente vai ver resultado lá na frente, no envelhecimento com mais qualidade. Com certeza. Vale a pena você investir em você se você puder. Vale a pena mesmo. E se não puder, né, quando faz maquiagem, que tem muitas mulheres que fazem maquiagem, mas nunca tiram maquiagem direitinho. Sempre tem uma sobra de maquiagem. O doutor Augusto sempre fala que na segunda-feira, muitas mulheres que vão lá para a consulta, tem bastante resíduo de maquiagem. Lápis de olho, né, a máscara dos cílios, ou coisa assim, né. Então, é bom sempre você estar com a tua pele limpinha, para que ela possa respirar e receber um hidratante. Exatamente. Eu sei que quando a gente faz aquela maquiagem maravilhosa, dá até dó de tirar a vontade que ela dure uns três dias. Mas é importante, é importante limpar bem a pele, é importante tirar bem os resíduos de maquiagem, para que a pele da gente precise respirar. Eu falo que não sou contra usar maquiagem. Nem eu. Eu preciso usar também. Mas eu acho que quanto menos usar, melhor é para a qualidade da nossa pele. Claro, claro. A gente obstrui menos poros, a pele respira melhor, ela oxigena. A pele precisa oxigenar para poder evitar a produção de radicais livres, que é o que causa envelhecimento. Pois é. Tem muitas pessoas que... O que eu faço? Eu lavo bem meu rosto e ainda depois, eu passo um creme para tirar o resíduo de maquiagem, né. Que sempre fica alguma coisa. Mas tem muitas pessoas que lavam o rosto após a maquiagem, à noite, e não passam nada, porque acham que a pele tem que respirar. Não passar nenhum hidratante. O que que tu acha? Eu acho que... Todo nutriente que a gente vai perdendo ao longo da vida, eu acho que precisa ser reposto. Então, eu sou a favor da gente fazer o uso de um bom hidratante com produtos que estejam faltando na nossa pele. Então, é muito bom. Zinco, selênio, é bom vitamina C. Não só tomar, mas como aplicar na pele. Então, produtos que ajudem a evitar a produção de radicais livres. Zinco, selênio, essas coisas todas, eu mando manipular isso aí e eu tenho. Tomo minhas cápsulas, né. As cápsulas da beleza. Uma vez você falou assim para mim. Isso nunca saiu da minha memória. Nós devemos tomar a vitamina C, mas também passar a vitamina C. Sim. Tem cremezinho com vitamina C? Tem, tem cremezinho com vitamina C, sim. Dependendo do caso, a vitamina C é muito importante. Porque ela evita a oxidação da pele. Então, pacientes com melasma, a gente indica fazer uso de vitamina C. Para poder evitar o aumento das manchas. Então, a vitamina C não só ingerir, mas como também fazer aplicação. E aí, a vitamina C com zinco já toma muito tempo. Isso eu sempre tomei. E agora, ainda com a pandemia, né, melhor, a gente fortalece, né. Você vê pela qualidade da sua pele. Você vê que você, uma pessoa que usa maquiagem, uma pessoa que está sempre exposta a essas luzes, que já fazem um efeito bem nocivo para a pele da gente, e a sua pele é ótima. A sua pele não tem mancha. A sua pele não tem nada. A qualidade da sua pele é muito boa. Obrigada. Vou continuar me cuidando, viu? Ela me cuidando, né. Eu faço a minha parte, ela faz a dela, né. Lógico. Porque isso é muito importante. Gente, eu vou para o comercial e eu volto já já com a Luciana para a gente continuar esse bate-papo gostoso. A nossa pele. Como cuidar da nossa pele, né. Porque sempre tem os cuidados. E tem formas de você cuidar que você não vai gastar muito. Que é uma água, um bom sabonete, né. Um filtro solar. Um filtro solar que é indispensável, né. Mas o sol, o calor que faz. Então, vamos tirando. O frio também prejudica, viu? Tem que passar o filtro. Porque quando é frio demais, queima a pele também. É, faça chuva, faça sol, filtro solar sempre. E um bom filtro solar de preferência, né. Isso faz bem. E agora, com todo esse frio que está fazendo aí, misericórdia, soltaram tantos vídeos que a temperatura ia ficar 15 graus, 20 graus abaixo de zero. Muitas pessoas já tinham se programado, eu lembro, para sair de casa. Por uma semana. Mas não é assim, tá, gente. Muitas fake news por aí. Então, abrem o olho. Não acreditem em tudo que esteja vendo. Que ia ser o maior frio dos últimos 65 anos. Eu não tinha nem nascido. Já tinha dado um frio muito grande. Ainda bem que eu não estava por aqui, então. Também não. Ainda bem que eu não estava por aqui para pegar tudo isso. Vamos lá. Quais as áreas mais indicadas para o fio PDOR? Todas. Todas? Todas. É doido. A gente pode colocar o fio em qualquer lugar do rosto. Olha que bacana, gente. Aqui, nessa ruguinha de clabela, não são todos os profissionais que gostam, porque a gente tem muito pouca musculatura. Mas quando a gente já tem essas ruguinhas, aqui a gente faz primeiro um descolamento dessa ruga com uma cânula. A gente descola essa ruginha, desprende ela, e aí aplica fios para estimular a produção de colágeno ali naquela região. A gente faz na região de olheira, a gente faz bigode, perioral, faz aqui nessa região. Da bochecha. Da bochecha, faz aqui no contorno da mandíbula, papada, qualquer região do rosto. Você sempre foi altinha assim aqui? Sempre. Eu sempre fui muito bochechuda. Eu também. Eu também. Aí, graças a Deus, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, era muito bochechuda. Mas isso é de família, esse arco zigomático bem pronunciado. Então, a gente vai envelhecendo. O negócio, como é osso, fica, né? Ainda bem. Ainda bem. Então, dá para colocar. Eu até comentei com ela sobre entre coxas, né? Que, geralmente, a idade vai chegando, vão ficando mais flácidas também. Mas se você faz exercício físico, eu sempre fiz exercício físico, caminhada, correr, coisa assim, eu tenho minhas pernas firmes, sabe? Eu tenho. O que eu tenho que me incomoda, é lógico que a pochetezinha que muitas mulheres têm e que incomoda também. Mas o que aconteceu comigo também foi o rim que foi tirado, foi feito uma cesárea, né? Então, daí por diante, que daí formou aquela pochetezinha que eu tenho que tirar. Mas qualquer hora dessa eu faço uma... Coloco o fio PDO, faço uma lipo. Dá para se fazer tudo. Aqui é melhor a gente fazer uma lipo que é mais segura. Mais definitivo. Mais definitivo. Mas falar em definitivo, o fio PDO, a partir do momento que ele é colocado, vamos falar assim, no nosso rosto, pescoço, o tchauzinho também dá para pôr, né? Tá. A durabilidade. E um ano, ano e meio. Um ano, ano e meio. Mas isso não tem que esperar dar um ano e meio para você fazer tudo de novo. Não, de jeito nenhum. Você tem que ir fazendo manutenção. Fazendo manutenção. Então, a gente pede, uma vez por ano, fazer manutenção. Então, você tem que ir cuidando. Cuidando, não é? Não deixa cair tudo de novo. Exatamente. Depois, se você correr tudo de novo, dá um trabalho. Às vezes, na primeira sessão, a gente coloca aí, tipo, de 20, 40 fios. Quando vai fazer manutenção, vai colocar menos. Porque a gente não esperou sair toda aquela degradação de colagem. aquele colágeno foi formado. Então, a gente vai colocar menos para continuar tendo o efeito da produção de colágeno. Porque muitas pessoas, elas querem fazer um tratamento de beleza uma vez só e que dure para o resto da vida. Não, isso nem cirurgia plástica dura. Isso, não. Para o resto da vida. Até mesmo uma lipo. Se você fizer uma lipo e não cuidar, você, em um ano e meio, dois anos, tem que estar fazendo de novo. Exatamente. Você só não vai fazer se você malhar muito, cuidar muito da sua alimentação. Então, daí funciona. Mas não existe aquele tratamento de beleza que você vai fazer com 30 anos e você, né, vai viver aí 40, 50, 60 anos com aquele tratamento que você fez lá. Aquele procedimento. Sempre tem que ir fazendo os reparos. É isso que é a harmonização, né? A harmonização é uma alternativa para casos indicados para evitar uma cirurgia plástica. Então, assim, a paciente é jovem e está começando a ter uma flacidez. A gente não vai esperar essa flacidez chegar num ponto de fazer um lifting cirúrgico para poder resolver o problema. Então, vamos fazendo a harmonização. Então, vamos tratando dessa flacidez. Eu falo que se a gente tratar da flacidez, se a gente tratar da qualidade da pele, os pequenos defeitinhos que a gente acha que a gente tem no rosto acabam sendo minimizados. porque a boca é assim. A gente corrige a boca, mas a pele, se ela tiver uma qualidade da pele, o rosto já está perfeito. Verdade. Agora, quando a gente trata também, vamos falar do rosto por um todo, porque você vai tratar das suas bochechas, você vai colocar o fio PDO nessas marcas profundas, você tem... Eu tenho. Mas é pouquinho, tá bem? Agora, o meu não. O meu... Eu já fiz vários procedimentos, mas eu tenho isso aqui desde muito jovem. Mas há 20 anos atrás, não se instalava de harmonização, não se tinha tratamento. Não, não tinha. O cantor Luciano, ele teve que fazer um procedimento, porque a dele já estava demais. é que o homem tem uma musculatura um pouco mais forte, então, isso aqui acentua-se com maior violência, com maior agressividade, porque o músculo é mais potente que o da mulher. Então, agora, falar em ruga de homens ou coisa assim, os homens também podem fazer esse tratamento? Ah, com certeza, com certeza. Os homens também, hoje em dia, mudou muito. Mudou. Eles estão mais vaidosos, né? Sim, hoje em dia, existe uma procura muito grande por tratamento por parte dos homens, né? Que eles também estão vaidosos, que eles também estão se cuidando, eles estão correndo atrás de tratamento para calvície, tratamento de flacidez, colocar botox, então hoje está bem evidente isso. Eu acho legal. Tem muitos homens que eu conheço, amigos, que eles viajam, mas viajam com a sua necessaire, né? Com os cremes, com os seus produtos, eles tanto tomam como passam. Então, a gente percebe que hoje eles estão mais preocupados com isso. Agora também, se você tem uma esposa que está ali toda cuidadinha, fazendo tudo o que precisa fazer, ela está uma boneca de linda, e você lá todo jogadão, de qualquer jeito, né? Não pode. Não, né? Eu acho que é por isso que os homens hoje estão procurando, porque as mulheres estão se cuidando muito mais. Hoje elas se cuidam muito mais. Hoje as mulheres estão demorando muito para você conseguir ver, para você notar sinais de envelhecimento. Eu até vi essa semana uma frase da Cláudia Raia, que ela falou assim, que a mulher de 50 é a nova mulher de 30. Então, antigamente, nossa, 30 anos era uma coroa. Eu ficava irritada com isso. e hoje não, né? Hoje você vê uma mulher de 30, ela está começando a viver, né? Ela está assim, começando e está no auge. Acho que os 40 é o novo auge da mulher. Exatamente. É uma idade linda, maravilhosa. Você já fez algum procedimento? Já, já fiz botox, fiz algum preenchimento, muito pouca coisa e eu pretendo fazer lá. Claro, porque não tem que se cuidar, né? Eu já fiz microagulhamento, coloquei um pouquinho de preenchimento aqui, porque eu tenho bastante osso aqui, mas aqui acaba afundando um pouquinho. porque daí fica saliente e afunda aqui. Então, as olheiras sempre me incomodaram muito. Então, eu fiz um preenchimento aqui nessa região de olheira para poder melhorar isso. Eu também tenho um pouquinho de olheira. Também tenho. Lá na tua clínica, o que você faz hoje na harmonização facial? Você faz tudo? O que você faz? Eu faço toda a harmonização com o preenchimento, né? Com ácido hialurônico, eu faço botox, faço... O fio PDO? O fio PDO, faço aquela blefaroplastia com o jato de plasma, né? Que é aquela sem corte, faço lábio, faço mento, faço nariz. Que ótimo! Você falou em lábio, tem muitas mulheres que gostam do lábio grande, querem ficar assim bem bocudando. Bem Angelina Jolie. É. Como também tem aquelas mulheres que gostam dos peitos misericórdia, aqueles peitos assim que elas colocam tanto silicone, tanto silicone que depois começam a dar problemas, né? Porque eles ficam muito pesados, né? Isso. O lábio muito grande, o que você acha? Você é a favor ou contra? Ai, eu acho que... Ou você é a favor do lábio bem natural? Eu sou a favor do lábio mais natural. Eu também. Porque eu acho que a gente tem que chamar atenção para o rosto todo, não para uma parte do rosto. É a mesma coisa de uma pessoa que tem um nariz que é desproporcional. Então, a pessoa vai olhar só para aquele nariz. Quando chega num lugar, todo mundo repara aquele nariz que é bem desproporcional. O lábio é a mesma coisa. Eu acho que um lábio exageradamente... O lábio chega primeiro. Chega primeiro. É o que eu falo. Exato. É o que vê primeiro. Então, é lógico que existem indicações, né? A gente pode melhorar e quando o paciente chega porque eu quero um lábio muito grosso, a gente vai tentando... Não que eu vá mudar aquilo que a pessoa tem no pensamento. O pensamento dela. O objetivo. Mas eu não faço o lábio todo de uma sessão só. Então, eu vou fazendo aos poucos para o paciente também possa... Sentir e também às vezes ele vê que realmente se colocar mais vai ficar exagerado. E se na segunda, terceira sessão o paciente ainda quiser colocar mais, a gente... A gente coloca. A gente coloca, né? Vai fazer o quê? Coloca uma bocajinha. Mas coloca, mas assim, normalmente um lábio mais carnudo, um lábio que não... que combine com aquela pessoa fica muito bonito, né? Fica. Eu, quando eu fiz, eu fiz lábio no ano de dois mil, né? Aquelas que vieram numa clínica de estética com uma amiga minha. E já está na hora, claro, de fazer de novo, né? Porque você vai cuidando do seu rosto, cuidando de toda a flacidez e como a idade vai chegando, tudo vai ficando, né? Vamos falar assim para que todos possam entender. Mas mochinho, né? Tanto aqui, o lábio... É que assim, acontece que essa região aqui ela tende a aumentar de tamanho. Ela aumenta de tamanho? Ela aumenta de tamanho. Então, você pode ver que quando a gente é jovem, a gente vê mais do que os dentes superiores. Quando a gente vai envelhecendo, a gente passa a ver os dentes inferiores e os superiores somem. Porque o lábio, ele vai entrando para dentro. Então, ele vai afinando o lábio superior. Por isso que tem a necessidade de a gente aumentar, principalmente, nas pessoas já de mais idade, aumentar um pouquinho o lábio superior para poder voltar a aparecer. Você sabe que... Ela falou uma coisa que é... Mas, gente, é isso. O superior, parece que ele fica mais fininho, mais rápido. Exatamente. Então... Existe até uma cirurgia que chama lip lift, que faz um pequeno cortezinho aqui na base do nariz, tira-se um pedaço da pele, costura-se, e aí volta a aparecer o lábio. Nossa, que interessante. Exatamente. E fica imperceptível a cicatriz. É como se fosse a blefaroplastia. A gente faz aqui também. Claro que não. No olho, a dentista não pode fazer, mas aqui nessa região a gente pode. Olha aí, ó. Dá jeito para tudo. Para tudo mesmo. Eu vou deixar você bem à vontade para você deixar teu recadinho final aí. Foi um prazer muito grande poder receber a Luciana Bartoli novamente aqui no estúdio para podermos falar um pouquinho de estética, porque hoje é o que está em evidência, mas você tem que cuidar muito aonde você vai fazer esses procedimentos. Você tem que saber a procedência do profissional para que você entregue seu rosto, né, ou corpo aos cuidados desta pessoa. Então tem que prestar muita atenção. Tá bom? Agradeço muito por estar aqui novamente. Agradeço muito o convite. Eu te agradeço a honra de estar cuidando de você. Eu que fico feliz. É uma amiga que eu tenho, assim, um amor muito grande, um carinho muito grande. Edem. E eu acho que a gente tem que realmente procurar se sentir bem. Né? Se você... A gente... Todo mundo pode. Não é uma coisa absurdamente de cara você tratar da tua pele, você cuidar. Eu acho que a gente vai se acertando e a gente vai tratando do paciente conforme cada um pode. Claro. Mas eu acho que nunca deixar de cuidar. Cuidar da sua autoestima. Exatamente. A autoestima é tudo. Que você fique bem. Que Jesus abençoe grandemente. Você sabe o quanto que eu amo você. Eu também. Que Jesus te abençoe grandemente. Sucesso sempre, que já é um sucesso. E você precisou também de cuidados. Procure um profissional e fique bem. Né? Se cuide. Eu vou para o comercial porque na volta, é claro, nós temos culinária para vocês. Música 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 Música